Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, desde ontem a pergunta que eu tô mais recebendo é Tiago, já deu pra sentir o impacto do Martin Varini no time do Atlético? Teve alguma novidade? O que você achou? Como é que foi esse jogo no sentido da chegada do novo treinador? E eu quero dizer que eu acho que dá pra você sentir o impacto de várias maneiras. Eu senti o impacto de comportamento do time. Eu achei a postura do Atlético bem diferente do que vinha sendo, principalmente jogando em casa. Eu sei que a gente jogou contra um adversário mais fraco, mas achei os jogadores competindo um pouco mais, se doando um pouco mais, entendendo que o jogo também passa pela maneira como eles entram dentro de campo. Achei um Atlético animicamente mais competitivo. A estrutura tática eu achei interessante, mas tiveram algumas mudanças ali, sabe? E as substituições? Eu gostei muito das substituições. Esses são alguns pontos que a gente vai falar aqui, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, e vou lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Utilizando o código Três Pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Lembrando que hoje tem final de Eurocopa, hoje tem final de Copa América, então vale bastante a pena nesse domingão se cadastrar lá na KTO pra jogar com responsabilidade, beleza? Rapaziada, vamos pro campinho aqui, e aqui tá a escalação que o Atlético entra em campo, né? Bento, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Léo Godói, Lucas Esquivel, Fernandinho, Eric Zappelli, Christian, Julimar e Pablo. Foi um jogo que a gente ficou muito mais em fase ofensiva do que em fase defensiva. Então qual era a intenção que o Atlético tinha em fase ofensiva? Algo bem parecido do que tava sendo feito com o Juca, tá? Quadrado no meio campo, dois volantes e o Christian vinha pra dentro pra ser um meia, ponta direita com o Léo Godói, Julimar aberto na esquerda, Kaique Rocha, zagueiro pela direita, Thiago Heleno fazendo essa saída central, Lucas Esquivel pela esquerda. Foi assim, basicamente, que o Atlético, ele se portou enquanto tava com os titulares em campo. Óbvio que, num momento ou outro, perde a bola, você tava em fase de transição, mas a maioria do cenário foi esse. Eu achei que ele deu muito mais importância ao meio campo, tá? Eu acho que ele fez questão que o jogo passasse muito pelo meio campo. Como eu vi o processo do Atlético atacando? Sai a bola, os três aqui tocavam bola, a bola chegava nessa primeira camada do meio campo, o Fernandinho com passe ou o Eric com as condições tentavam fazer essa bola chegar em Zappelli e Christian mais à frente. Aí, a partir dos meias, que eu acho que ganharam um protagonismo muito maior no jogo do Varini, eles entendiam se a gente continuava atacando por dentro ou se a gente abria. Beleza? Ah, Thiago, mas em muitos momentos, Christian e Zappelli perderam bolas ou erraram passes. Essa zona, ela tava realmente muito congestionada. Então, quando voltava, circulava a bola e fazia a bola chegar até aqui, ao lado do campo. Mas sentia a bola passando muito mais por dentro, o Atlético errando muito porque a bola passava por dentro, mas um erro necessário. Um erro que eu acho que vai transformar o ataque do Atlético em um ataque menos previsível. O Atlético, hoje, ele pega a bola e ele já procura o lado quase que incondicionalmente. Então, a partir do momento que você pode atacar pelos lados, sem problema nenhum, mas você passa a atacar por dentro também, acho que você ganha opções, né? Você ganha alternativas interessantes. Tiveram algumas conexões que eu gostei, principalmente por esse lado esquerdo, porque se tu pegar aqui, cara, alguns dos melhores jogadores em campo tiveram nesse lado esquerdo, né? Julimar muito agressivo atacando espaços, a pele flutuando muito bem em alguns momentos, indo até pelo lado direito, o Fernandinho sendo a referência que é, e o esquível subindo em muitos momentos, até pensando em fazer algumas ultrapassagens dentro ali do... ali do... desse cenário ali de lado esquerdo, sabe? Então, acho que o lado esquerdo funcionou muito bem, o lado direito nem tanto, mas por quê? Porque o esquível tem uma saída de bola muito melhor que o Kaique. Acho que a partir do momento que o Kaique, ele tenta a saída de bola e atrasa um pouquinho mais o jogo, o jogo do Atlético, ele sofre um pouco mais como um todo. Na frente, primeiro tempo muito ruim do Pablo, jogo muito ruim do Pablo, o Pablo gerava pouca dinâmica, não vinha aqui ser pivô, algo que ele vinha fazendo bem nos últimos jogos, pelo menos, perdia a maioria dos duelos dentro da área, então o Atlético não precisava, até que os seus jogadores de meio, de volante mesmo, pisassem na área, porque o Pablo não estava dando conta. Mas foi principalmente por esse lado esquerdo, enquanto o Atlético teve os titulares, que as coisas aconteceram. As mudanças foram acontecendo, e o Atlético foi mantendo uma estrutura durante boa parte, que, por exemplo, saiu Zappelli, entrou o Gabriel, mas o Fernandinho virou um jogador mais avançado, virou um meio. O Atlético tinha jogadores de mais capacidade de combate nesse meio campo. Aí, por exemplo, saiu o Julimar, se eu não me engano, para entrar o Cuejo, mantém a estrutura ali, sabe? O Pablo, para entrar o Dior, mantém a estrutura ali. Então, o Atlético, ele tentou ficar nesse 3-4-3, barra 3-4-2-1 ali, durante boa parte do jogo, e acho que funcionou. Acho que funcionou, acho que vai desenvolver mais essa ideia de jogo, acho que vai desenvolver mais, principalmente, como o time joga pelo meio, mas funcionou. Gostei da saída de bola, achei que o Atlético chegava com poucos toques mais à frente, achei que o Atlético chegava com poucos toques no campo ofensivo. e não dependia só do Fernandinho, a boa partida do Eric, fez, pelo menos na saída de bola, a gente tirar um pouquinho de sobrecarga do Fernandinho. Quando que mudou, Thiago? Mudou quando a gente fez as últimas substituições, porque aí veio o Thiago Heleno, o Kaique, numa saída mais de 4, por quê? Porque o Madison entrou, saiu o Christian e o Fernandinho, entrou o Madison e o João Cruz, o João Cruz fez pouca coisa, veio jogar aqui como um camisa 10, e o Léo Godói virou ponto. O mais novo que eu vi de alternância tática foi isso. Ele botando o Léo Godói como ponto, o Léo Godói acabou criando uma chance muito legal tabelando com o Diório, porque o Diório segurava mais bolas longas, e o Diório dava mais mobilidade que o Pablo. Curioso, porque o Pablo sempre foi esse cara que teve mais reconhecimento por ser um atacante móvel, mais reconhecimento por ter mais mobilidade, mas o Diório acabou sendo essa peça. Então, assim, taticamente eu acho que tá provado, volto a dizer, muita coisa do que a gente já vinha vendo com o Juca foi o que o Varini acabou optando, mas eu acho que a gente vai ver alguns jogadores dentro de um coletivo sendo potencializados. Acho que ele não vai abrir mão do Julimar, cara. Sendo bem sincero, acho que o Varini não vai abrir mão do Julimar quando o Canob voltar. Porque hoje a disputa é essa, né? Supondo que não vai chegar ninguém. Hoje a disputa é essa. Julimar e Canob pela esquerda, acho que tem boas chances de quem vai acabar rodando é o Christian. Aí você teria Canob e o Zapeli por dentro, o Godoy muito aberto pro lado, o Julimar aberto pelo outro. E eu não acho que o Varini tem que abrir mão do Julimar, não. Pelo que o Julimar entrega hoje, eu acredito que ele é titular absoluto do Atlético. E eu volto a dizer, acho que vai ser muito importante pro jogo do Varini, porque o jogo do Varini precisa dessa aceleração. O jogo do Varini passa pelo meio, o jogo do Varini passa pelos jogadores mais técnicos, mas o jogo do Varini precisa também dessa aceleração. E o Julimar é muito bom nessa aceleração. Acho que o Varini vai apostar muito na dupla Zapeli e Fernandinho. Acho que foi uma dupla que se procurou muito dentro de campo, uma dupla que se encontrou muito dentro de campo. E acho que é uma dupla que qualifica muito um setor que o Varini quer ter como setor protagonista. E acho que no final das contas, o Fernandinho é o cara que faz o Zapeli crescer mais, porque encontra com mais liberdade o Zapeli, tendo segundos a mais pro Zapeli desenvolver a jogada dele de um jogador que já se sente muito confortável em jogo curto. Acho que ele pode potencializar o Eric. O Atlético ficando mais com a bola, menos exposto, acho que o Eric pode ser um jogador que dá uma recuperada legal ali. Porque o Eric não é aquele cão de guarda que vai te dar uma baita sustentação. Mas em ações pontuais, o Eric acabou indo muito bem. Senti um impacto legal dos laterais, Godoy participando mais pelo lado direito, o Esquivel na saída de bola, mas continuando, sendo muito influente pelo Atlético. Acho que é isso, cara. Gostei da entrada de Coelho, de Ori, o João Cruz, acho que o Varini fez boas substituições, acho que o Varini refrescou o time, mas eu acho que uma ideia que vai ser desenvolvida, como ele mesmo fala, que vai ser lapidada, mas que parte muito de um Atlético mais protagonista, de um Atlético mais com a bola, de um Atlético menos de transições, de mais controle, empurrando o adversário para trás, isso você tem lados positivos, porque você tem um volume ofensivo maior, você ataca mais, você finaliza mais, mas você está mais exposto para as transições. A gente conseguiu controlar muito bem as transições do Ipiranga. Contra times melhores, a gente vai correr mais riscos, mas eu acho que está na hora de correr risco, está na hora de parar de jogo covarde. e acho que o Varini está zero disposto a ter um jogo covarde, até porque ele bate muito na tecla da coragem na sua coletiva. Então, acho que é isso. Varinizados ou não, foi essa a estreia do técnico Martim Varini com a camisa do Atlético. do técnico?